Salve, salve, família, Henriquezio Navarro, naqueles piques, naquelas crocâncias, a pá, aquela reação, tamo com... Guil, mano da City, Teresity, tá na casa, de cantinho pensando nela, parte 5, produção do meu mano, Menino Cronos, e... é... serrou, 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 mano, serrou, serrou, não sei como é que se pronuncia, foda-se, não importa, o que importa é a track, vamos que vamos, meu parceiro, soltou, já tem um tempinho, mas eu tô voltando na atividade, fazendo as paradas, então vou voltar a trazer o bagulho da cidade, então galera de Teresity, me manda lá no Insta, tá ligado? Ih, tá tudo torto aí, vocês, hein? Dá um salve lá no Insta, tá ligado? O que eu faço, mano, na humildade, tá ligado? Não tem caô não, não vou cobrar nada de vocês não, mas dá um salve lá, tá ligado? Me segue, se inscreve no canal que eles piquem, e resto é resto, certo? Então bora pra esse play, acho que o play tá ligado como é que a gente quer, mas deixa o like, se inscreveu se não for inscrito, ativa porra do badalo, me segue no vídeo social que tá aparecendo na tela do seu YouTube cada dia, o link tá na descrição do meu último drop, tá ligado? E no canal 2, não, no canal 2, tá saindo música toda semana, se puder se inscrever lá também, dar um feedback, nós vai achar da hora pra caralho, de resto é resto, vamos que bora. Let's go, let's get it popping. Bem, pelo jeito, deve ser um live, oh. Não, não se baixa. Pô, paizão, preté branco, foda. Tá ligado? Vou pra casa mesmo, vou ficar com a minha casa. Tá ligado? Muitas no camarim, direcionadas pra mim, eu de cantinho pensando nela. Hoje tô no play, pense, um dia, largue o radinho, foi esperando o contato dela. Ela nem de mil coisas depois do fim, o mundo não é tão ruim, acordando do lado dela. Bom dia, amor, bom dia, amor, bom dia, amor. É que eu acabei de olhar pra ela, ela olhou pra mim, fumando na blunt de smoke. Mas tu sabe que eu não vivo assim, balenciaga, la coche é pouco pra mim. O que eu quero é tá com meus por perto, a coroa com a casa de play. Aí eu compro essa grife pra mim, todas as marcas em cima de mim. Eu sigo no céu, essa mina quer que eu vá na la coche. Porque ela ama, me vê de jacaré. Já parti. Já meti o pé, então fui a mulher. Já era aberto, fez e vem fazer o que cê quiser. Eu odeio o fato de eu ter tanto corre, mas amo sua cara, se trago jóia. Desfazo sua marra, não é simples prosa. Já sei com as palavras te fazer gozar, se eu vá de concreto, deixa que eu gosto. Quanto mais eu vivo, menos eu posto. Um simples sorriso de atrás oposto, da guerra. Eu sempre deciso, se eu vou de calça ou de bermia, elas sempre precisam. Mas na hiperna janela, se tá tudo bom, aqui tá tudo bem. Já imaginei só um em gel, que eu tô nas de cem. Se contigo tá na bad, eu fico também. Mas lembro de trazer motivos pra te deixar sem. Nada. Todas as neuroses levadas com o vento. Só os loucos entendem e eu te compreendo. Só os fracos se rendem, me vi vendido e vivendo. Quando o assunto é você, se eu já fui forte, nem lembro. Vuldas no camarim, direcionadas pra mim. Eu te cantinho pensando em ela. Hoje tô no plim-plim, se um dia largue o radinho, foi esperando o contato dela. Planismo e coisas depois do fim, o mundo não é tão ruim. Que beat, hein? Que isso, Kronos? Os dois amassados. Todo mundo, né? E eu também, se eu for na wave, do somzinho da hora pra caralho. Navegou na wave, né, irmão? O amigo sabe fazer o bagulho. O bagulho tá foda. Foda, foda. Meu Deus do céu. O visual tá foda pra caralho. Preto e branco, tá ligado? O bagulho mais limpinho assim, tá ligado? Poucas imagens, tipo, muito mexido. O bagulho mais leve, tá ligado? Igual a música é leve. O bagulho, porra, mano. Flipetack, cachorro maneiro. Não conheço esse tínco, não. Tá ligado? Da hora. Boom-bapzinho, puxado com ove, tá ligado? Mas meio que um afro. Beat. Sei lá, mano. Mas amassou. A produção tá pica. Menino tirou onda. Menino Cronos que fez isso aqui. É. Mix Master do Menino Cronos. Tirou onda. Poucas ideias, família. Comenta o que vocês acharam. Comenta o que vocês querem que eu traga na próxima vez. Deixa o like aí se inscreve se não for inscrito. Pra não bater em 20k. Tome nessa mentinha aí de humildade. Acesse o canal 2 que tá saindo música lá direto, pô. Dá um feedback lá na humildade. E também o EP tá aí. O link é na descrição. Poucas ideias. Acesse o canal do Amigo, tá ligado? Que é daqui da City, tá ligado? Se vocês não conhecem. Deve eu conhecer. Poucas ideias, família. Deus abençoe o teu corpo da melhor forma. Tamo junto. E até a próxima. É isso. E se inscreve. Yes, sir. Tchau. 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 Obrigado.